E aí, segunda série, beleza, meu povo? Estamos aqui de volta para estudar, ou dar início aí com vocês, o capítulo 4 do livro de filosofia, tá? Filosofia no século XIX. Gente, é importante destacar que esse conteúdo é bastante extenso, né? Por esse motivo, nós vamos dividi-lo em três partes. Hoje a gente vai estudar um pouco da estruturação do pensamento do século XIX, as influências que esse pensamento vai ter, tá? Através de um recorte metodológico, né? E nas aulas seguintes, nós vamos estudar os seus principais domínios, ou paradigmas nascentes, né? Hoje nós vamos ver o positivismo e o contexto de desenvolvimento das ciências e da tecnologia no século XIX, né? Que vai contribuir aí para o pensamento do positivismo. Vamos ver o utilitarismo em inglês, que vai ser influenciado diretamente pelo positivismo, ou vai ser uma corrente anexa ou irmã dele, né? Em muitos aspectos, para muitos pesquisadores aí da área, né? Muitos filósofos, como Giovanni Reaga. E vamos ver também, né? O pensamento do materialismo histórico, que vai pegar esse elogio que vai ser feito da sociedade europeia do século XIX, né? Pela estruturação da classe burguesa, e vai criticá-lo de maneira sistemática, utilizando o método dialético para entender as suas contradições, e propor um modelo, né? De superação daquela realidade social problemática, tá? A gente vai estudar aí três grandes paradigmas do século XIX. Então, vamos estudar o pensamento do Conte, com o positivismo, vamos estudar o pensamento do Stuart Mill, né? E do Jeremy Betton, com o utilitarismo, e vamos estudar o pensamento do Marcos e do Engels, na formação aí do materialismo histórico, certo? Vou passar aqui a agenda de hoje para vocês olharem, tá bom? Depois que vocês verem a agenda, vou abrir o meu livro digital, para que a gente possa começar aí o conteúdo do capítulo. Gente, nós vamos responder, né? A página 61 e 62, a questões 1, 2 e 4, Desenvolvendo Habilidades, tá? Anota aí a nossa agenda de hoje, está sem livro, né? Copia o material presente no slide, o conteúdo, tá certo? Que eu vou abrir aqui o meu livro digital para a gente começar. Ó, aqui no início do capítulo de filosofia no século XIX, a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, né? Pelo Start. O Start, né? Metodologicamente falando, é geralmente um exercício e um texto, né? Que na sua interpretação, ajuda a gente a entender aí, metodologicamente, a ideia central do início do capítulo, certo? Então, eu vou ler aqui, e vou debatendo com vocês, as estruturas e o pensamento geral, né? Tanto do contexto do século XIX, né? E da sua contribuição para esses três paradigmas, né? Como também para o pensamento do positivismo, que é o que nós vamos ver hoje. Ó, o positivismo, que é o paradigma que nós vamos estudar hoje, acompanhou e estimulou a organização técnico-industrial da sociedade moderna. Ele está tentando dizer que na sociedade moderna, certo? A contribuição da indústria, o desenvolvimento técnico decorrente dela, e do desenvolvimento e estruturação das ciências, né? Com o evolucionismo darwinista, né? Com a estruturação da física eutoniana, né? E vários domínios importantes das ciências naturais, né? Vão contribuir, aí, né? Para o desenvolvimento tecnológico, né? O desenvolvimento da medicina, desenvolvimento em várias áreas. E o positivismo, ele vai ser o principal exaltador, né? Principalmente da ciência, né? Do progresso decorrente dela, e principalmente vai enxergá-la, de um ponto de vista, muitas vezes, acrítico, né? E exaltador. E nessa exaltação, o positivismo vai tentar entender que a visão importante da formação da ordem, da sociedade burguesa, da sua estrutura, que tem que ser seguida pelas regras, que tem que se constituir a partir das instituições, né? E que tem que levar a humanidade ao seu desenvolvimento, aonde os problemas delas seriam resolvidos pela ciência, pela indústria, e principalmente pelo progresso. Tá certo? O positivismo, ele vai ser o principal idealizador desse contexto, né? Só que essa visão de mundo, ela vai ser constituída pelas classes dominantes, né? E o positivismo vai ser o seu principal expoente epistemológico, né? A sua principal teoria do conhecimento, né? Aquele tipo de filosofia que vai ajudar, né? A desenvolver, né? A ideologia e a visão das classes dominantes no século XIX, tá? Continuando, né? O positivismo acompanhou e estimulou a organização técnico-industrial da sociedade moderna e fez uma exaltação otimista do industrialismo, né? Segundo eles, a industrialização e a ciência iriam resolver todos os problemas da humanidade. Não é que o positivismo, ele fosse alheio aos problemas sociais. Ele fosse, é... Ele fechasse os olhos para os problemas que a humanidade possuía. Mas ele acreditava cegamente que eles eram apenas resíduos que seriam resolvidos com o desenvolvimento técnico e científico, tá? Com o passar do tempo, esses problemas seriam, né? Modificados e a humanidade teria condições, né? De que todos os problemas que ela possuía fossem sonados por esses dois domínios, a indústria e a ciência, certo? E isso rumo a um progresso de desenvolvimento que a humanidade ainda não tinha. Nesse sentido, pode-se compreendê-lo como um produto da sociedade técnico-industrial, que ao mesmo tempo leva essa sociedade a se desenvolver e se a consolidar, né? A gente tem que entender o local de fala, né? Ou a forma como o paradigma do positivismo ele foi construído, né? Ele foi construído por vários domínios. O primeiro deles vai ser o domínio da ciência e da tecnologia que vai crescer vertiginosamente devido, né? A disseminação da indústria e o seu crescimento para além das fronteiras europeias, inclusive, né? A partir do imperialismo a explorar outros continentes, né? Como a África como a Ásia em busca de matéria-prima em busca de mercado consumidor em busca de mão de obra barata e exploração daquelas regiões para desenvolver os países cedos. Então, tinha essa impressão de consolidação da sociedade burguesa e a necessidade da manutenção da ordem para que isso fosse conseguido, né? Por esse motivo o pensamento do positivismo, né? Vai acreditar resolver todos os problemas do mundo a partir da ciência e que a humanidade passaria por estágios de desenvolvimento para que isso fosse alcançado, certo? Vamos continuar lendo. Basicamente, a característica essencial do positivismo, tal como concebeu Conte, é a devoção à ciência. Opa! Grifa essa parte aqui que é importante para algo, né? Não existe o pensamento do positivismo sem o otimismo em relação à ciência, né? E principalmente, né? Encarar de maneira crítica todo o desenvolvimento que a humanidade dizia ter, né? Só que o Conte não entendia que esse desenvolvimento era para uma categoria social, né? e para as classes dominantes, né? No qual ela se referia a ela quando constituía essas ideias, né? E para que elas acontecessem, era necessário a exploração de outros, né? De outras regiões, como o imperialismo e principalmente, né? O trabalho dos mais pobres, né? Em relação ao desenvolvimento industrial para que isso acontecesse. Isso não foi feito às bases, por exemplo, né? Da harmonia social. Isso foi feito em cima da supra-exploração do trabalho, né? Do trabalho de crianças, do trabalho de mulheres que eram muito mal pagas, né? De péssimas condições de trabalho, higiene, né? As fábricas eram locais extremamente inóspitos. Não havia regulação dos direitos sociais, civis e trabalhistas, né? E esse desenvolvimento vai acontecer a duras penas. Quem vai estudar esses dois domínios no qual o positivismo vai se cegar em relação a isso, né? É justamente o utilitarismo e o materialismo histórico, né? O materialismo histórico como o principal objeto da sua reflexão filosófica, tá? Continuando. Não existe, aí, né? O pensamento do positivismo sem a ciência. Ele é como se fosse o principal domínio do pensamento a devoção ou a exaltação à crítica da ciência, né? Vista como o único guia da vida individual e social, né? A única moral e a única religião possível. Opa! Grifes aqui também. Bem, o positivismo acreditava que a humanidade passaria por estágios de desenvolvimento. O Conte vai chamar isso de a teoria dos três estágios, né? No qual o ser humano iria passar por desenvolvimentos diferentes para aprender a partir do desenvolvimento da técnica, a partir do desenvolvimento industrial e das forças de produção, né? que levaria o ser humano a um progresso, né? De forma teleológica, né? Como assim? A uma finalidade de resolver todos os problemas que a humanidade acreditaria que tinha, né? Como as doenças, como a desigualdade social, né? Como as contradições internas da própria indústria, né? E principalmente no domínio das ciências, tá? Tudo isso, né? Vai ser exaltado pelo positivismo. Isso é influência, inclusive, do pensamento iluminista, né? Na tentativa de entender a sociedade de forma totalizante, de entender a necessidade, né? De levar a humanidade através do uso máximo da razão, né? A um progresso e que esse progresso no pensamento iluminista que foi incorporado também dentro do positivismo era chegar, né? Ao domínio de tudo com a estruturação da sociedade burguesa e principalmente das suas leis morais, né? Da formação e constituição do Estado, né? E que ele fosse aberto, né? A essas ideias, né? E ao mesmo tempo afastasse as pretensões populares, né? Desse tipo de direito, desse tipo de relação moral e principalmente desse tipo de progresso indústria, tá? Desse modo, né? Em última análise, o positivismo é compreendido como a religião da humanidade. Opa! Aqui ele está se referindo ao último estágio no qual, né? O Augusto Conte vai chamar de estágio positivo, né? Ou estado positivo, que é quando a ciência, o progresso e a razão vão estar unidos, né? No sentido, e a indústria, no sentido de que elas seriam, né? O fundamento que resolveria todos os problemas da humanidade, inclusive os problemas espirituais, no sentido de conhecimento e no sentido, inclusive, religioso, né? No livro, o discurso, né? do espírito positivo, ele vai se referir, né? Ao desenvolvimento dos três estados, né? No último, ele vai falar sobre a religião da humanidade, no qual o progresso, o desenvolvimento da ciência, né? E a indústria vão caminhar juntos no sentido de resolver os problemas, inclusive, né? Espirituais da humanidade, pra você ver como, né? O positivismo acreditava cegamente, né? Em tudo isso. Agora, vamos ver como isso vai acontecer. Vamos ver esse contexto no qual, né? O Conte vai explicar a teoria, né? E a constituição do positivismo. Contexto histórico. Não tem como a gente entender, né? A formação do positivismo sem compreender que, a partir da revolução industrial e do desenvolvimento tecnológico que a Europa teve do século XVIII para o século XIX, né? como o desenvolvimento da eletricidade, da máquina a vapor, do petróleo, da indústria de base, ou indústria pesada, da siderurgia, metalurgia, né? O desenvolvimento da indústria bélica, né? E a sua contribuição, né? Principalmente para a ciência com o evolucionismo, né? Com o desenvolvimento da medicina, né? As descobertas da penicillina, né? Desenvolvimento da química, da física, né? E, principalmente, a indústria relacionada a tudo isso. Segundo ele, o método da ciência natural deveria ser utilizado para entender, né? Inclusive, os reflexos que esse conhecimento tinha na sociedade. Ele vai chamar isso, primeiramente, de física social, que era a utilização do método das ciências humanas para entender a realidade social, né? Com o passar do tempo, ele falava de uma necessidade de uma ciência da sociedade para entender esses processos, que, segundo ele, seria uma ciência muito importante, que ligaria, inclusive, a ciência da natureza ao desenvolvimento da ciência do espírito. E, com o passar do tempo, né? Na análise do pensador, essa ciência seria a sociologia, né? Ele vai constituir as bases do que seria o pensamento sociológico, né? E, também, ele vai constituir aí a sua definição. Porém, ele não vai ser sociólogo de profissão. Quem vai fazer isso, primeiramente falando, é o Emílio Durkheim, que também é um filósofo com características positivistas, né? E, posteriormente, né? Através do desenvolvimento da sociologia, ele vai construir aí as bases do que seria o método funcionalista. Porém, ele vai se influenciar pelas ideias do Conte, pelas ideias do paradigma predominante dentro dos grandes centros de saber das universidades, né? E das principais academias da Europa. Tá bom? Então, a indústria, né? E a ciência, segundo o positivismo, vão andar de mãos dadas para que a sociedade pudesse se manter em ordem e, ao mesmo tempo, essa ordem permitiria o desenvolvimento do progresso, né? E, também, levar esse progresso para toda a humanidade, segundo ele, né? O imperialismo, que tinha como discurso levar a civilização e a cultura para os povos da África e da Ásia, na tentativa de explorá-los, mas tinha como álibi o neocolonialismo, né? Levar a ideia de cultura e civilização. Acreditava-se, inclusive, a civilização pela influência do Darwinismo social e do positivismo, né? A sociedade se desenvolveria em ritmos diferentes. E, quando esses ritmos diferentes se encontrassem, né? Deveria-se haver, naquela região, a influência do progresso, o desenvolvimento da cultura, né? Mas isso era disfarçado das pretensões políticas do imperialismo, né? Coisa que o positivismo deixava de lado os conflitos, deixava de lado as transformações sociais e se preocupava mais com aquilo que permanecia, né? aquilo que era quase imóvel e para que aquele pensamento ideológico pudesse ser aplicado não para apenas uma classe social que o pensou, mas para todo o domínio da sociedade como se fosse o pensamento da sociedade, certo? É assim que o positivismo funcionava e ele exaltava as conquistas da sociedade burguesa, mas, ao mesmo tempo, deixava de lado as suas contradições e conflitos, tá? Positivismo de Augusto Conte Como eu havia dito para vocês, o Augusto Conte, que é um filósofo francês, né? Um dos grandes idealizadores aí da corrente positivista que vai influenciar outros domínios importantes das ciências da natureza e das ciências humanas, tá certo? Que tinha como fundamento principal, né? a importância da ciência e a sua exaltação, né? A importância do desenvolvimento industrial, né? Relacionado ao desenvolvimento científico e tecnológico, né? Que exaltava a necessidade da aplicação do método perfeito da ciência da natureza para entender a realidade social, né? E também, né? Mostrava que a ideia de progresso existia de forma teleológica, né? Porque a humanidade passava por estágios de desenvolvimento diferente da razão, né? E que ao aprender com eles, o ser humano tenderia, né? Nesse desenvolvimento, ao chegar no último estágio, né? A ter a razão como principal expoente da sociedade, né? Do desenvolvimento da civilização, da ideia de progresso, né? E principalmente da necessidade ou de acreditar cegamente que a ciência e a tecnologia iriam resolver todos os problemas da humanidade. Ele vai chamar essa teoria da estática e da dinâmica social, né? Através do desenvolvimento desses três estágios de teoria dos três estágios. Aqui, ó. A humanidade, segundo ele, passaria por três etapas de desenvolvimento, né? A primeira delas seria o estágio ou estágio ou estado teleológico, aonde o ser humano, né? Se guiaria aí pelo conhecimento mítico, se guiaria por aquilo que é de místico, se guiaria pelo conhecimento relacionado à religiosidade, né? e queria aprender, né? A como transformar isso através do desenvolvimento da razão em crítica e principalmente adquirindo novos conhecimentos, você passaria para um outro estágio de desenvolvimento diferente, que seria o estágio metafísico, né? Aonde o ser humano passa a entender a realidade a partir de ideias, de conceitos, de categorias, né? E avança sobre a visão sobrenatural e mística do mundo, né? Sobre a visão abstrata do mundo. Tenta entender o mundo a partir da sua concretude, né? Através de conceitos, de categorias e vai aprender racionalmente como utilizar, né? Esses conhecimentos rumo a um desenvolvimento maior da ciência, da tecnologia e principalmente do progresso, tá? Esse é o segundo estágio, o estágio metafísico, né? Aqui, ó. Nesse estágio surge a ideia de essência, como força oculta em cada coisa capaz de fazê-la existir. Por isso que ele chama estágio metafísico, né? Que a metafísica é a causa primeira, né? A busca pela essência das coisas, né? A ontologia por trás da essência das coisas, né? Por exemplo, a planta cresce porque existe uma essência invisível nela que permite ela se desenvolver, né? que existe, né? Algo por trás de tudo isso. A água que gera processos químicos, né? A fisiologia vegetal e principalmente os hormônios fazem as pontas crescerem, né? O ser humano vai racionalmente através do uso da ciência entender como funciona tudo isso. A natureza e o próprio ser humano em si, né? E a partir daí vai adquirindo conhecimento para se elevar a um estágio superior, né? Que ele vai chamar de estágio positivo, né? Que é o ápice da evolução, né? Que nasce quando o ser humano descobre a partir da observação atento à natureza a partir da pesquisa a partir do desenvolvimento científico, né? A prever os fenômenos naturais no estágio positivo não está nas ideias mas na realidade nas coisas e busca-se compreender como elas funcionam estuda-se os animais o planeta, né? Acontece a divisão das ciências e que quando o ser humano desenvolver essa mentalidade existente no estágio positivo né? Ele pode resolver os problemas que a humanidade necessita Nesse sentido o positivismo não vai entender as contradições que a sociedade possuía, né? que a ciência não poderia resolver todos os problemas porque ela estava relacionada à ideia do livre mercado porque ela estava relacionada à lógica do sistema capitalista que exige a importância do lucro que exige dentro da produção da riqueza a usurpação de parte dela para que o grande capitalista continue a dominar socialmente aquele sistema econômico aquele conjunto de ideias e aquele modelo de idealização da sociedade coisa que nós vamos ver apenas com o pensamento do utilitarismo e com o pensamento do materialismo histórico nas próximas aulas gente espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje tá? continue acompanhando as nossas aulas do CPM no Youtube tá certo? olhem a agenda edu porque lá vai estar as diretrizes da semana os exercícios né? o calendário de postagens e não deixem de resolver a atividade do Portal Sai que foram repostadas para vocês né? e que aquelas que nós estamos terminando os capítulos também tá bom? um grande abraço e até a próxima Tchau Tchau